Segunda etapa campeonato goiano de motocross, é direto de Trindade, pista aí, é feita para o campeonato mundial, para a etapa do campeonato mundial realizado no ano passado na Capital da Fé. O DMTV transmite ao vivo a prova aqui, direto de Trindade, a Capital da Fé. Nós temos aí os pilotos da categoria estreante, já indo para a pista aí, já começando aí a corrida, a segunda etapa do campeonato goiano de motocross que você acompanha aqui só no DMTV. Estamos começando, a partir de agora vai para a internet, através da www.dm.com.br, transmitindo ao vivo pela internet, que show hein, que show, valeu, que máquina, está demais a pista de Trindade, coisa linda. Bom dia, DJ Mel acelerando lá o equipamento sonoro, simbora, esse som é legal, para começar. Uma boa tarde a todos vocês que nos acompanham pelo dm.com.br, falamos direto de Trindade, Capital da Fé, onde acontece a segunda etapa do campeonato goiano de motocross. A primeira etapa foi realizada em Umas, e essa é a segunda etapa da competição, aí uma realização da Federação Goiana de Motociclismo. Segunda etapa que está tendo a sua abertura agora, nós teremos aí, no cronograma aí, né, da Federação Goiana de Motociclismo, a primeira competição e a primeira bateria da bateria Estreiantes, a primeira categoria a entrar na pista aí, né, pela segunda etapa do campeonato goiano de motocross. Daqui a pouquinho aí, a corrida começando para valer. Governo Municipal de Trindade, Prefeito Jânio D'Arrou, muito obrigado pelo apoio, por trazer uma festa tão grande aqui para a cidade de Trindade, que comemora 95 anos. Espera bem aí, vem andando forte de novo, o Hélio Tom Garcia já aparece lá no pelotão lá atrás, vai vindo forte o goiano, vamos ver, a briga vai ser quente, agora eu gostei de ver, gostei de ver. Prepare aqui, cuidado com essa mesa. Ali, que homem ali, Jesus Monhoz é primeiro, Matheus Clismo é segundo, Vinícius Amorim é o terceiro, Pedro Reim é o quarto, o Elton Garcia é o sexto, já é o quinto, agora a briga, que x bonito, pra cima ali do sexto, que coisa linda, que coisa linda, nossa senhora, que largada, que corrida bonita, largada da emoção. Vambora, vambora, categoria meio x2, vamos ficar de olho, que vai dar muita briga boa ali, serão muito, muitos pegas pela frente, o Elton deu um x legal ali, ele vem na sexta posição brigando com o quinto, o primeiro é o quinhoma de Jesus Monhoz, número 99, prepara o seu coração aí, Trindade, campeonato goiano, com cara de campeonato mundial em Trindade. Vai se preparando os pilotos da Nacional para a entrega da premiação em seguida. Olha o quinhoma, olha o quinhoma, olha o quinhoma. O quinhoma já vem ali pra vir em frente a galera da equibancada, o goianinho lá, vai vindo o quinhoma, o Elton Garcia, já é o quarto, ganhou duas posições de uma volta, ganhou duas posições de uma volta o Elton. Vai vindo a galera, cadê o grito de vocês pro quinhoma aí? Vai se embora o quinhominha, vai se embora o quinhominha, cadê o grito aqui? Aí o piloto quinhoma, o jovem piloto quinhoma, aí o Matheus Clisma, aí o Vinícius Amorim, aí já vem o Elton Garcia, na quarta posição, Pedro Reim é o quinto, o sexto é Lucas Frazão, os seis primeiros, o sétimo é Rafael Matos, se embora aí, na pressão, o Elton Garcia vai na curva, vai por dentro, vai por dentro na curva. Olha como o Vinícius Amorim vai acelerando o bonito lá, vai buscando, vai buscando, o Elton Garcia agora vai pra cima deles, na quarta posição, multicampeão brasileiro e goiano, o Elton Garcia, bandeira amarela na curva central, vão acompanhando lá no miolo de pista. O Elton Garcia buscando ali o Vinícius Amorim, olha lá, olha lá, a briga boa, a briga boa, vai no duplo, vai no duplo agora, vai no duplo, sobe o Vinícius Amorim, sobe o Elton Garcia, já é terceiro. Acha coração, pega aquele rock, DJ, pega aquele de 11, o de 11, pega o de 11, deixa no jeito, vamos embora, campeonato goiano, MX2 na pista. É, o piloto Quinhoma, o piloto Quinhoma que vai liderando aí, correu aqui no campeonato mundial e também correu na etapa do mundial esse ano, em fevereiro, que aconteceu na Patagônia, na Argentina. O piloto vem aí em busca de resultados, pra buscar o patrocinador, e o Elton Garcia acaba de assumir a segunda posição. Vem pra cima do Vinícius Amorim, aí o Quinhoma. Consegue, consegue, abre legal. Agora o Elton Garcia vai ter que vir com as facas nos dentes. Vem o Elton Garcia, veio da sétima posição, já é segundo. Já é segundo, olha a curva do Elton, olha a curva do Elton. O Vinícius Amorim, número 59, é terceiro. O quarto agora é o Lucas Frazão. O quinto é o Pedro Reim, os cinco primeiros ali. Pedro Reim em quinto, vai vindo ali. O sexto colocado, sexto colocado. Vai passando lá o Rafael Matos, na sexta. O sétimo colocado é o Elton Junior. O Elton Junior na sétima. Oitava posição é de Reggio Filho. Oitava posição, o nono é Tomazinho. O décimo é o Paulo Vítor, no PV, os dez primeiros. Vamos ficar de olho no Quioma. O Quioma vem vindo forte. Simbora. O garotão já aparece ao centro, já aparece ao centro. Já aparece ao centro. Vem o Elton Garcia no triplo. Fez o triplo. O Quioma vai entrar na reta ali agora, pra vir em frente à equibancada. O Elton Garcia agora entra na reta também. Primeiro e segundo. Quioma sobe em frente ao público. Em frente à equibancada principal ali. Cadê o grito pro Quioma? Cadê o incentivo? Vem vindo em frente aos camarotes agora. O Quioma aí. Vem o Elton Garcia agora. Já aparece aqui. Segunda posição. Simbora o garotão da ronda. Multicampeão. O Quioma olha pra trás. O Quioma dá um olhado pra trás, pra sentir. Pra ver onde é que o Garcia vem aparecendo ali. O Garcia consegue diminuir agora, hein? Conseguiu baixar, conseguiu baixar ali. Baixou um pouquinho. Na volta rápida. E agora o Quioma vai mandando a mão na 450 lá. Piloto que vinha aí entre os primeiros colocados, o Matheus Klisman, sofreu uma queda e perdeu algumas posições. Mas ele estava, né? Já estava indo bem. Estava indo bem ali. Entre os cinco primeiros, sofreu uma queda. Mas já está acelerando novamente. Está ali no pelotão ali, no miolo de pista, o piloto número 203, o Matheusinho. Lá na equipe Fiquei Racing. Aparece o Quioma, o Elton Garcia vem no triplo. Aparece o Quioma. Vamos ver a diferença. O Quioma estava entrando na equibancada, o Elton já aparecia. Olha como o Elton já diminuiu. O Quioma não entrou e o Elton já apareceu. Diminuiu ali. Três segundos na volta, o Elton Garcia. Olha só. Vamos no visual, vamos no visual. O Quioma fazendo a curva em primeiro, número 99. O Elton Garcia diminuiu. Diminuiu. Diminuiu do Quioma ali o traçado. O Quioma agora ali. Retomada de curva. O Quioma abre de novo, porque a 450, aliás, a 250 é muito forte. Categoria MX2, moto de 250. A 250 do Quioma também está muito bem preparada. As 450 vem na MX1 hoje ainda. Prepare aí. Categoria MX2. Motos de 250 cilindrada. Aí o PV aqui, 841 para cima do Tomazinho aqui. Aqui na parte de trás. O Régio Filho vai para... O Júnior ali. Vai colocar de lado aqui na retomada de curva e vai dar largada. Vai buscando lá. A pista está linda. Daqui a pouco tem chuveirada na pista, hein? Vamos acompanhando aí. Categoria MX2. O Quioma vai vindo lá embaixo. O Quioma vem vindo lá embaixo. Sobe o Quioma no triplo. Sobe o Quioma no triplo. Já vem para a curva. O Hélio Togacinha no triplo agora. Vamos ver se o Quioma tirou a diferença. O Quioma vai entrar em frente aqui, bancada. O Hélio também já vem aqui. Agora o Quioma diminuiu mais um pouquinho. Diminuiu mais um pouquinho e a briga vai ficando cada vez maior. Simbora aí. Vamos ver o tempo de prova. Aí o Marcelo Varela entre o Quioma e o Hélio. E o Hélio Togacinha vai diminuindo. Vai diminuindo. Como vai? Como vai? O Quioma vai acelerando forte. É um grande piloto, na verdade, o Quioma. E merece, merece muito um bom resultado. Merece muito a tocada que está fazendo dentro da pista. Simbora aí. Segunda etapa do campeonato goiano de motocross transmitido pelo DMTV ao vivo da cidade de Trindade, capital da fé. Com o apoio de Arruda Santos, manutenção industrial. Nós acompanhamos aí a categoria MX2, bem disputada aí, viu? A liderança da competição, viu? Essa aí é a segunda categoria. Daqui a pouco tem a categoria Júnior aí, que vai ser a terceira categoria a estar na pista. Para acelerar bonito, vamos ficar de olho, vamos ficar de olho, vamos ficar de olho, vamos ficar de olho. Aparece no centro, vamos ver, vamos ver quem vem forte mais uma vez. Categoria MX2, vamos ficar de olho lá nos ponteiros, nos ponteiros, nos ponteiros, nos ponteiros. Ali, o Quioma agora, de roupa amarela, de roupa amarela, para vir para entrar em frente da arquibancada. O Hélio está no meio da reta, subiu ali as costelas. Agora o Quioma sobe, agora o Hélio já vem. Olha como o Quioma vem em frente, a galera mais bonita de Trindade. Aqui o Quioma na mesa de chegado, o Hélio em frente à arquibancada. O Quioma vem, agora o Hélio vem aqui, a disputa aí. Piloto Quioma vai se segurando na ponta, vai acelerando o olho de lado, para olhar no visual. Ah, o Hélio agora vai diminuindo um pouquinho, hein? Um pouquinho, acelera, Quiominha, acelera comigo que eu vou com você. O Quioma começa a pegar tráfego ali pela frente agora. As bandeiras azuis têm que funcionar. A bandeira azul tem que funcionar para abrir passagem, para não atrapalhar o líder. Ele vai subir lá no curvão da IMS e da Vulcano. Olha lá, piloto pela frente, agora o Hélio sobe. A corrida vai pegando ali um ritmo forte. No biolo de pista tem mais poeira um pouco. Vamos ter que dar uma chuveirada daqui a pouco para a próxima. Vamos lá, MX2 agora. Rostando menos de oito minutos, agora o Quioma no triplo. Vai vir no triplo, Quioma, vai vir no triplo. Passou o Quioma no triplo, agora sobe o Hélio Garcia. Ali, o piloto Quioma pega tráfego pela frente, a bandeira azul tem que funcionar. Ele vem ali, o Hélio agora na sessão de costelas lá. O Quioma agora para a direita, para a subemfeita aqui bancada. E o Hélio Garcia chegou. Chegou ali e vai subindo junto. A galera tem que incentivar o Quioma aí. Vamos incentivar, simbora, Quioma. Agora a briga esquentou de vez na categoria MX2, porque o Hélio Garcia encostou o Quioma, olha para trás. Olha aí, o tiro, o tiro, o tiro do Quioma na curvão. O Hélio Garcia agora vem para cima. A categoria MX2, uma Honda e uma Yamaha brigando. O Hélio Garcia, 13 anos de Honda. O piloto Quioma de Yamaha ali, uma moto de motor forte ali na briga da MX2. No miolo de pista agora. No miolo de pista. Para puxar para a esquerda, para puxar para a esquerda. Joga a marcha, Quioma, joga a marcha. O Hélio Garcia, WG21.com.br. Aprecia lá, aprecia só a briga. Olha só, curva para a direita. Para vir no duplo. Para vir no duplo. Para vir no duplo. Subiu de lado. Subiu de lado. Subiu de lado. Olha só o Quioma e o Hélio Garcia. A curva para a esquerda agora. O Quioma de roupa amarela, o Garcia de vermelho. Vai-se embora, vai-se embora. Olha o Quioma, olha como ele acelera. Puxa. Sobe os dois lado a lado. O Quioma puxou na frente, puxou na frente. Vai vir no triplo, vai vir no triplo junto. Vai vir no triplo junto os dois pilotos. Segura essa emoção aí. Vem o Quioma primeiro no triplo. Vai mandar o triplo, vai mandar o triplo. Mandou. O Hélio Garcia mandou também na sequência agora ali. Dá o esticado, dá o esticado. Joga a linha, joga a linha aí para cima. O Hélio Garcia agora encostou. São seis minutos de emoção. Agora a briga ali. A galera da equipe bancada tem que vibrar. Tem que aplaudir, tem que ficar de pé. Tem que incentivar. Que briga linda no Motocross. A briga de vocês. Agora com vocês. Agora com vocês. Agora vai subir, vai subir, vai subir aqui. Em cima da equipe bancada. A equipe bancada aí. A briga aí. O Hélio Garcia para cima do Quioma. Segura lá. Vai apreciando. O Quioma agora na reta, na reta. Olha o Hélio Garcia. Põe para o lado. Joga para o lado. A ronda, a ronda vai para o lado. Olha o X, olha o X. Que ultrapassagem linda, maravilhosa. Segura no braço. O Hélio Garcia para assumir a primeira posição. Minha nossa senhora. Que coisa linda. O Quioma não é fraco não. Não desiste não. Vai para cima agora o Quioma. Quem recebia pressão agora vai pressionar. A disputa é trindade. É a capital da fé. A coisa aqui é linda. A festa é maravilhosa. Sobe o Hélio Garcia que agora é primeiro. O Quioma agora vai ali na segunda posição. Que coisa linda. Que disputa maravilhosa. Haja agora a ação. Locutor vai a mil aqui. Tchau. 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 Beleza. Que pressão total. Terceiro colocado é o piloto Lucas Frazão. Número 815. O quarto colocado é o Vinícius Zamorim. Número 59. O quinto colocado é o número 88. Pedro Reim. Os cinco primeiros na balada. Na tocada da pressão aí. Aí o Lucas Frazão. Passa a posição. Aí o Vinícius Zamorim é o quarto. Acaba de passar. Número 69. Aí aparece o Jorge Albert na sequência. Mais o quinto é o número 88. Pedro Reim. Ali vem o quinto colocado ali agora. Aparece o quinto aí. Aparece o quinto. Aí a briga para a sexta posição. Que briga linda. A sexta posição. A briga do PV com o piloto Wellington Júnior. Na reta de largada. Vale sexta posição. Ai, ai, ai. Para que isso? Não precisava jogar um para fechar a porta um do outro. A briga tem que ser sadia. Um jogou para cima do outro. Tem que ter cuidado. Aí os guidões. Os guidões toparam ali. Bandeira amarela funcionando. Guidões. Os guidões toparam. Não pode. Não pode brigar. Tem que respeitar o limite. É isso aí. Aí o líder Welton Garcia. Na primeira posição. Já passa novamente aqui. Agora o Kioman. Aí o Kioman de roupa amarela. Ele é o segundo colocado. Vamos aguardar ali. O Lucas Bote Frazão. Na terceira posição. Com o número 815. Aí o terceiro colocado aqui. Esse é o Lucas Bote Frazão. Garotão ficou nos Estados Unidos esse ano. Estudando lá com o motocross. No motocross. E vem aí participando agora do Goiano novamente. Simbora lá. Abraço ao Frazão. Pai. A dona Tereza. Toda a família. Aí o Jorge Albert. Vai passando aí o 128. Que é o piloto Rodrigo Barreto. Ali já no pelotão. Mais de trás ali. O 712. É o piloto Wanderson de Sá. Aqui o quinto colocado. Pedro Reim. Na quinta posição. A quinta posição. A quinta posição. Música Largou na ponta o piloto de abelicão a São Paulo, da equipe Socorrinho do André. O André acostumado a andar no Brasileiro, ele veio para Goiás e largou na ponta o piloto de abelicão e foi embora no Rock. Música 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 Ali a garota número 811, 811 é a garota que vem aí, a Beatriz Gomes, representando a mulherada na categoria, a Bia. Onde o senhor vai de Brasília, ali com o número A122, na pista, ali o voo de Ferreira agora é a portaria, na melhor posição, a Bia. A Bia está ali, aqui o quarto e quinto, vem o voo de Ferreira, aqui o que é, ali o centro de bancada, só o homem primeiro. A Bia, a roupa nova, a da e-mail, esse aí, ó. A roupa nova, a roupa, a roupa, a roupa, a roupa... A roupa, a roupa A CIDADE NO BRASIL 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 . 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 Tinha o número 3 ali, vai se embora lá, pilote número 5, Waldo Lemes Machado, vai se embora ali, vem aqui o 869, esse piloto que acelera aí, também não está aqui na lista, mas vamos lá, aí o líder, aí o líder, vai embora, vai embora, aí a Bia, aí a Bia, entre o líder e o que esse líder é a Bia 3, olha, olha como a Bia anda bonito, olha como essa garota acelera legal, até os raios da roda dela é rosa, é, e você que atipulou, quer adquirir esse kit capa de raio, a gente tem para vender, viu, a gente tem para vender, maravilha, vamos lá, o Marcelo Amarela com anda bonito, na quinta posição, vai mandando legal ali, a sua calazada. Tinha o número 8 ali, vai lá, vai lá, na pista também, está acelerando, vem aí, o número 9, esse é o, esse é o Fábio Raimundo Lopes, o Fabão, experiente aí, já no motocross, vai passando aí o número 8, esse é o Cleide Nascimento Júnior, o número 8, o Cleide Nascimento Júnior, próxima corrida, vamos ter que estar acelerada na pista, hein. Pelo 145, é o Júlio César, aí o Rominho, vai passando o matanato, número 51, oitocentinho é o Sandro, Sandro Alívio Boi, lá de Palmeiras de Goiás. Vem frente à arquibancada aí, cadê o grito para o Fiquei aí, moçada? Só assim fica bonito, a presença, o grito, a maçã de vocês, agora de cá. Olha como já cai acelerando, já cai acelerando, olha aí, pele e cachorro, já desce, já manda mal na máquina, já volta na marcha, olha o esticado ali, já vamos já ir para os últimos minutos finais, daqui a pouquinho tem placa de duas voltas. Olha a Bia Gomes aí. Aí o Marcelo, 167, vai vindo forte ali, olha, o grito número 55 aí, é Jonathan Sky, checa um pouco, é um pouco ontem, mas o João Doide deu pega forte os dois aqui, na AMG 4.5, nos tirou de 45 anos de idade, e foi sensacional. Grande abraço, João Doide. Com o apoio de Arruda Santos Manutenção Industrial, a MTV transmite neste domingo, a segunda etapa do campeonato goiano de motocross direto da cidade de Trindade. A próxima etapa era realizada no dia 5 e 6 de setembro, na cidade de Morrinhos, aí valendo também pelo campeonato brasileiro de motocross. Aí vai passando estudo aqui, pilotou a Arley, número 1. O Arley vai passando aqui também, vamos simbora. Aí o campeonato de motocross, o Arley, Xabi, vai passando aí na pista. Aí vem o Lídia, aí vem o Lídia, aí vem o Lídia, aí o Lídia, recebe a placa de duas voltas para o final, já recebe também o Rizaldo, que está no pé do Cacete. Aí o terceiro colocado, o quarto colocado, agora o Lídia. No sacrifício o André, com os dois, tornozelo machucado, largou bem, liberou as duas primeiras voltas, e agora vai na quarta posição, piloto André Tovich, americana São Paulo. Transmitindo ao vivo, motocross, todo o vídeo do NTV, no www.pontocom.br. Aí o Rodrigo Siqueiro, vai passando aí em moto, 232. Vem vindo aí o piloto 500, 619, vai passando lá, Elenito Rodrigues. Parte para cima lá, vai simbora, garoto. Acelera aí o Favão, Favão de Itumbiara, vai vindo mais uma vez. Vamos lá, a placa de duas voltas mostrada, daqui a pouquinho tem a placa 21 agora. Daqui a pouco também, vamos ter que manutenção na pista, vamos ter que dar uma superada na pista aí, hein. Preparam-se aí os pilotos da MX 4.5, para receber a premiação do código MX 4.5, na sequência o código de vocês. Aí o Líder, para a placa de uma última volta, pode o que? Vônei Ferreira Lima, parte pelos últimos metros finais da pista de Trindade. Seguido pelo piloto Rizaldo Caetano, pé de cachorro. Depois, o terceiro colocado lá, o César Xavier, o César Bala. O quarto colocado, o André Stokovic. Em quinto lugar, vai passando por ali, vai passando por ali. Agora sim, Marcelo Varela. Número 16 que passa, é Fábio Padovani. Vai passando aí, o Fabinho Padovani, com a morte número 16. Você mora aí, moçada, pilotos de 35 anos na pista. Vamos lá, vamos acompanhando o finalzinho da MX 3. Vem vindo, líder. Vem vindo, líder, ao centro da pista. Pegando a reta que vai dar em frente a arquibancada. Arquibancada mais linda de Goiás e do Brasil. Agora recebe o líder aí, com aplauso, com grito. Sobe aí, o Fiquei. Número 3, vem vindo para a vitória. Já vem vindo para a vitória. Aí vem ele. É... Vônei Ferreira Lima vence a MX 3 em Trindade. Terceiro vai receber das mãos da nossa chefe de gabinete, Deise Breta. Terceiro colocado. Recebe Cesar Xavier de Gurupi. Vamos lá, troféu do segundo colocado. Segundo colocado também das mãos da chefe de gabinete, Deise Breta. Recebe aí, Isaldo Caetano Pé de Cachorro. Atual campeão goiano da categoria, hein, gente? Vamos lá, agora sim, para entregar o troféu de primeiríssimo lugar da categoria MX 3, a Fera de Goiás. Aí está Volnei Ferreira Lima, o Fiquei. 5, 4, 3, 2... É... Campeonato goiano de Motocross 2015! 6, 4, 3, 2... Seis no final. 5, 4, 3, 2... 4, 4, 3, 2... Largou, largou na primeira posição, Marcelo Leudorico Marcelinho. Agora ele está na sua categoria oficial. Marcelinho, largou na primeira. Vamos ver o que acontece ali. Nessa categoria nós temos o Marcelinho, número 74. O Alexandre Galdino, filho, número 74. A Ana Beatriz, irmã do Marcelinho, número 84. O Matheus Isaac, aliás, a Ana deve estar com o número 4. O Matheus Isaac, nascimento com o número 84. O Lucas Alves, número 109. O Felipe de Menezes, 160. O Cauê Shawab, 253. Atos Paulo, 360. 711, João Maurício. José Arantes Braulio, número 800. 999. Cauã, Caldas, esses são os pilotos que estão na pista. Vem ele aí. Marcelinho, Marcelinho, 44. Já abre a volta forte aí. Vai simbora, garotão, vai simbora lá. Vai simbora o meninão. Aí simbora aí, já vem Alexandre Galdino na segunda posição. Aí o número 74, Alexandre Galdino. Simbora, meninão do Zói Verde na pista aí. Aí o Lipe. Outro garotinho também que sempre participa do Cross Country aí na pista. Simbora, Lipe. Aí, aí a... A Beatriz. A Ana Beatriz. Olha onde está a Ana Beatriz. Na terceira posição, a irmã do Marcelinho. Meu Deus do céu, que família é essa? Que produção é essa, Marcelão? A garotinha, a irmã do Marcelinho, é terceira a Ana. Que que é isso? Começando agora no Motocross, hein? Ela vinha treinando e agora aparece a corrida oficial. Preste atenção aí. A meninada que é sempre forte no Motocross. O DMTV transmite ao vivo a segunda etapa do Campeonato Goiano de Motocross direto da cidade de Trindade. O apoio de Arruda Santos Manutenção Industrial. Nós vemos aí, né, as crianças agora fazendo parte, né, da etapa, né, dessa segunda etapa aí. A terceira etapa será na cidade de Morrinhos no dia 5 e 6 de setembro, né, e que também vai valer por uma etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross. E aí, mais uma vez, o DMTV deve estar envolvido fazendo a transmissão. Essa é a primeira vez aí que o Motocross Goiano é transmitido ao vivo aí, né, pela equipe do DMTV. E você acompanha todas as emoções através do www.dm.com.br. Faz o espetáculo acontecer e a gente tem que retribuir com o nosso carinho. Olha como ele já consegue abrir, abrir ali o primeiro colocado em relação ao segundo. Já aparece agora, agora já aparece aí o piloto Alexandre Galdino. Vai-se embora, Alexandre, vai-se embora. Mão na máquina, garotão aí, que acelera sempre forte também. Agora o terceiro que é o Lipe, o Felipe de Menezes. Olha aí, olha o tamanzinho dele. E anda bonito demais. Simbora, garoto. E esse aí, a força lá que o Joaquim trabalha com essa meninada aí. Olha aí, a garotinha, a garotinha Ana Beatriz. Como ela vem forte aí. Como ela vem forte. Vai acelerando bonito. A garotinha Ana Beatriz. Vai-se embora lá, Ana. Vai-se embora. Olha como ela coloca pressão ali pra cima do motor mesmo. Já vem forte ali. Mais atrás ali, o piloto João Maurício Torres. Depois o Matheus Isaac, número 84. Vai, bicho, tá pegando ali atrás. Simbora aí, campeonato goiano. 2015, dia 5 e 6 de setembro, em Morrinhos, Goiás. Aqui o garotão Cauê Chauabe. Simbora, Cauê. Mão na máquina aí, garoto. Você está com o locutor Edgar Teixeira. Aqui o garoto Atos Paulo. Esse aí começou, tem poucos meses no motocross. E já está participando aí, hein. Tem aí, deve ter aí alguns 6, 7 meses que está no motocross. E já está andando livre aí. Filho do meu amigo todinho, ladinho, mas... Vem o líder. A galera, a galera, a galera vem junto, a galera vem junto. Essa mesa aqui, vou te falar uma coisa, pra mim, atravessar ela a pé, está dando trabalho. Simbora, Marcelinho. Alô, Ricardinho, por que você está aí de fora, Ricardinho? Por que você está aí de fora, criatura? Piloto também. Aí o piloto 109, passando aqui, esse é o Lucas Alves de Souza. O Luquinha. Ricardinho, o que você está fazendo lá de fora? Você está contundido? Não. Não, não adianta baixar a cabeça, não, que eu estou te vendo. Você é piloto, rapaz, comedor de pão de queijo. Vambora, simbora aí. Vai, o Lipe. Vambora, Lipe, vambora, Lipe, vambora, Lipe. Terceira posição do Lipe de Menezes. Vai, simbora lá. Olha só, a garotada da categoria 65. Olha a quarta colocada, quem é? É Ana Beatriz, a irmã do Marcelinho, que dê as palmas a ela aí. Aí o João Maurício Torres, na quinta posição, o Joãozinho Maurício. Sou fã do Joãozinho também. Essa meninada é carinhosa. Aonde a gente está, eles chegam para cumprimentar, para abraçar a gente. Olha o Joãozinho, então, muito carinhoso comigo. Vai, simbora, Joãozinho. Manda a mão na máquina aí. Ali o 999, o Calan Caldas, na retomada de curva. Agora para a esquerda. Olha lá, o filhão do doutor Isaac Nascimento, o Matheus Isaac. Vai, simbora lá. O garotão lá, que sempre acelera no cross-cout. Alô, doutor Isaac, grande abraço. Pessoal da água pura, que água deliciosa. Aí vem o líder. Aí vai subindo, vai subindo, vai esticando o Marcelo Leodorico. Tirou o tirofe. Aí o Cauê Chalabe, outro jovem aí, começando também no motocross. Menos de quatro minutos para a placa de duas voltas. Aí o Atos Paulo, simbora Atos. Aí tem o Zói verde, igual uma jabuticaba verde. Simbora lá. Vambora. Bora, Alexandre Galdino. Aí o Alexandre Galdino, ele é segundo colocado. Aí, cadê o Alexandre? Pai, tá de lá, tá com o pezinho machucado. Vai apoiando o filhão. Vai apoiando o filhão na pista. Aí o Lipe. Olha como o Lipe arrojado, ele anda de motor cheio o tempo todo. Ali, mandando a mão. E ele é o terceiro colocado. Vai passando aqui o piloto 109, o Lucas Alves. Vai aí, mandando ver na sua Cava Zaki também por ali. Aí a quarta colocada, ó. Ana Beatriz Fernandes aí na pista. Representando a mulherada. Quinto colocado, quinto colocado, da equipe Torres Racing. Ali, João Maurício. Simbora. Aí o 999, o Cauã Caldas. Vai passando ali o Zé Arantes Braulho, número 800. Aí o número 84 já passa por aqui o Matheus Isaac Nascimento. A garotada, a criançada levando a emoção. Vem o líder. Olha que esticada. A moto começa a sair do meio das pernas dele. Ele puxa, ela se segura na bota. Que que é isso? Que coisa linda. É, a criançada não é fraca não, hein? A pista com o traçado inteiro aí. E eles vêm voando baixo. Vêm voando baixo. Olha só. Como vem lá no triplo, lá embaixo, lá os garotos que vêm acelerando. Por aqui em cima, aqui, o piloto Cauê Chauabe. Vai embora, Cauê. Vai embora, Cauê. Acelera aí. Olha só que bonito. Essa garotada que acelera forte no motocross. Categoria 65 cilindradas. Campeonato Goiano, Trindade, emoção e muita adrenalina aqui em Trindade com o motocross. Aí, o Lipe, o terceiro colocado. Número 160. Vai passando o Felipe de Menezes. Vai passando a fera aí. Vamos lá. Categoria 65. Já aparece o líder no centro da pista. Vamos lá. Essa segunda etapa do Campeonato Goiano de Motocross, direto de Trindade, a capital da fé. Aproveitando aí a pista que foi feita no ano passado para receber uma etapa do Campeonato Mundial de Motocross, que foi realizada também aqui na cidade de Trindade. Com o apoio de Arruda Santos, Manutenções Industriais, o DMTV transmite ao vivo para você todas as emoções da segunda etapa do Campeonato Goiano de Motocross. A próxima etapa, nos dias 5 e 6 de setembro, na cidade de Morrinhos. Esse garoto tem o DNA do motocross, com certeza. Próxima passagem do líder, vamos ter placa de duas voltas para o final. Daqui a pouquinho tem bonés, tem chaveiros, tem mais brindes para vocês, hein? Próximo intervalo, tem brinde para a galera aí. Tem camiseta também. Pessoal da Móbil, muito obrigado. Cicarro, muito obrigado a vocês aí. Fim de Sistemas, pessoal trazendo brinde aí. Aqui o segundo colocado. Aí o Alexandre Galdino vai-se embora, o número 74. Vai-se embora aí. Aqui o número 253, o Cauê Chauabe. Vem aqui o terceiro agora. O terceiro número 160. Aí o Felipe de Menezes. Vamos aguardar o líder para a placa de duas voltas para o final. Vem ele aí, para receber a placa de duas voltas para o final. Marcelinho, 44, voa lá em cima. Vai de novo, vai de novo para voltar para receber a última. Já fez a ultrapassagem na irmã. Já veio para cima da quarta posição ali. Fez a ultrapassagem. O Marcelinho agora vai para cima lá. Quarta colocada aqui, o quinto. João Maurício Torres, número 711. Vai embora ali. O sexto colocado. Sexto colocado. Vai passando por lá. Sexto colocado. José Arantes Braulio. Ali o Matheus Isaac. Número 84. Vai passando aí, categoria 65. Olha só. Quem vai para cima dele ali na reta. Agora na reta é a hora de encher o motor. Vai enchendo o motor. Vai enchendo o motor. Piloto número 999, Cauê Souza Caldas. Vai passando aqui o número 109. O Lucas Alves, o Luquinha. Acelera aí, Luquinha. Vai, vem aí, vem. Segundo colocado. Agora aparece. Aparece o segundo colocado aqui. O garotão. Alexandre Galdino, filho, aqui na segunda posição. Vem o terceiro. E já vem o líder. E já vem o líder por lá. Aqui o terceiro colocado, número 160. Felipe. Felipe de Menezes. Aí se bora o garotão ali. Vem o líder. Para receber a placa de última volta. Recebe a placa de última volta. Marcelo Leudorico. O Marcelinho. Placa de última volta para ele. Passa por aqui o Cauê Chawab. Vai simbora lá. Revolução no motocross. Categoria 65. Vai se preparando. Daqui a pouquinho tem a categoria. Que vem para agitar toda a pista de trindade. Categoria intermediária. Ainda hoje, intermediária. Depois as 50 cilindradas. Que é a dos pilotos menorzinhos aí. Tem piloto até de 4 anos hoje na pista. Aí o quinto colocado recebendo a placa. Depois da categoria 50. Vamos ter a última bateria do dia. A MX1. Então, depois dessa ainda tem mais 3 bateras. O João Maurício, que é quinto. Começa a receber pressão do sexto. João Maurício, que é quinto. Vai receber pressão do José Arantes Braulio ali agora. Vale pódio. Vale pódio ali. Lá no miolo de pista. O João Maurício e o José Arantes Braulio na briga pela quinta posição. Zé. Ali vem o líder. Ali vem o líder. Aponta o líder. Aponta o líder ali. Ali vem ele. Para vir para a vitória, DJ. Para vir para a vitória. Aí vem. É Marcelo Leodorico. Marcelinho vence a categoria 65 e trindade. A Bia chegando. Ana Beatriz chegando aí. Que coisa linda. Comemora Marcelão. Comemora mamãe. Comemora a família brasileira. Família goiana. Que traz a criançada para a pista. Coisa linda aí. João Maurício. Segurou legal. A quinta posição. Parabéns. Ana Beatriz. Irmã do Marcelinho. São irmãos gêmeos, né? Fiquei sabendo hoje. Marcelão. Eu não sei o que você aprontou. O dia que você estava na ação de amor. E fez essas duas crianças, viu? Porque saíram com o DNA do motocross. Uma coisa linda. Parabéns Bia. Gostou aqui do motocross. Vai seguir carreira. O Marcelão agora vai ter que trabalhar dobrado. Porque o investimento do motocross é muito alto. E o papai tem que trabalhar duro agora com serapista. Não tem? Parabéns. Obrigada. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus e meu pai por me ajudar. E eu não sei se eu vou seguir carreira. Minha morte de medo. Mas... Mas vamos tentar, né? Você que além de piloto de rali, de trilha, de cross country, já andou demais, também curte as motos Big 3 e tudo mais. É muito bom de ver um netinho, é muito prazeroso, né? Eu que agora estou esperando a minha Júlia, que já está com cinco meses, estou apaixonado, estou desmanchando igual manteiga no fogo, sabe? Eu acredito que você, como pessoa, é uma pessoa realizada de ver os netinhos igual o Joãozinho aqui, que eu sou super fã, acelerado dentro da pista, né? Gente, em primeiro lugar, tenho que agradecer a Deus por essa beleza que é meus netos, por essa vida maravilhosa, pela amizade do motocross, que é muito linda. E aí, Joãozinho, beleza pura, andou legal, veio aí a pista difícil, pista do Mundial, né? E você veio, e mais uma vez, está no pod, parabéns. Obrigado, pista bem difícil, muito buraco, mas foi bom. Aí, ó, as palavras do Joãozinho aí, parabéns, está vendo como é que eles já sabem conversar com a gente? Coisa linda. Vamos lá, vamos lá, vamos para o pod, então. Vamos convidar aí a nossa Ana Maria Carvalho, vereadora Aninha, para entregar a premiação no pódio, por gentileza. Nós acompanhamos aí mais uma categoria, né, que foi a categoria 65 cilindradas aí, da segunda etapa do campeonato goiano de motocross. Daqui a pouco nós teremos a categoria intermediária, as 50 cilindradas e a AMX1, que é a principal categoria, né, do motocross goiano. E aí você pode acompanhar tudo através do site do Diário da Manhã, né, através do DMTV, no www.dm.com.br. Troféu do 4º lugar, 4º lugar, recebe aí, Ana Beatriz. Das mãos da vereadora Aninha. Aí a Ana. De Ana para Ana. Ficou legal. Vamos lá. Primeiríssimo lugar agora. Primeiríssimo lugar das mãos da vereadora Aninha. Aninha, entrega aí, troféu de 1º lugar para o campeão da categoria. Marcelo Leodorico Marcelinho. Beleza, recebe ali. Troféu chegou agora. Chegou atrasado, mas está valendo. Alexandre Galdino Filho. Cinco, quatro, três, e... Está valendo o campeonato goiano de motocross. Augusto, 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 Manique. Largou na primeira posição. O motor Honda 450 fala mais alto. Olha como é bonito o visual no fim de tarde. O fim de tarde da Terra Santa. Como é bonito ouvir esse som. Estica Augusto, Augusto, Augusto. Estica Augusto, 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 Augusto. Na primeira posição. Na curva da Vulcano. Na curva no alto da Vulcano da IMS. Para vir puxar para a esquerda. Para puxar para a esquerda o número 17. Para sair na ponta. Para puxar o salto no duplo. A galera família Manique ali na torcida. A quantidade de pilotos é gate cheia, a classificatória foi acirrada, se classificaram os melhores e agora a disputa. Vem Augusto Manique, número 17, CRF 450 Honda, vai puxando a fila. A galera de Trindade que gostar de motocross aí, pode gritar, na hora que o líder apontar aí, pode gritar, pode sapatear, porque a festa é de vocês. Quero ver o grito de animação aí. Já puxa a primeira, já puxa a primeira, já vem aí. Aí as feras, aí as feras, prepara o seu coração, que corrida sensacional, vem ali, atenção lá, bandeira amarela, bandeira amarela. Olha lá, segunda posição, segunda posição, o piloto que vai andando forte, vai vindo lá, vai despontando já os cinco primeiros. A pista vai ficando legal. Bandeira amarela, pode tirar, pode tirar, pode tirar. Tá liberado, simbora. Categoria aí, os clateadores do motocross. Olha o George, sofreu uma queda o George, mas já tá de volta, já tá de volta, viu? Tem uma escorregada ali, mas já tá de volta na pista. Ó, mora, simbora, campeonato goiano, é emoção, é pressão a todo tempo ali. O Augusto Manique largou bem, vem concentrado, vem administrando lá, e a briga é grande no pelotão de trás. Vamos ver na próxima passada. Alô, Kurt Feitzenberg, muito obrigado mais uma vez pelo convite de trabalhar junto com a equipe da FMG. Muito obrigado a toda a família Feitzenberg. Tamo junto mais uma vez, dia 5 e 6, né, Morrinhos? Apontou ali. Aí o líder, aí o líder, aí vem, aí vem o Manique, aí vem o Manique. Agora ali o piloto que vem na segunda posição é o Tiãozinho, é Jaraguá na segunda posição aí. Aí o Tiãozinho, de Jaraguá segura o piloto, ai, ai, ai. Bandeira amarela lá do outro lado. Beleza, bandeira amarela funcionou, funcionou. Funcionou a bandeira amarela. Funcionou a bandeira amarela. Bandeira amarela lá na pista. Piloto Avenir lá de Tumbiara, vinha vindo forte, derrapou na pista molhada ali e foi ao chão. Vamos agora lá na briga, lá pelas primeiras posições. Agora sim, foi-se embora Avenir, pista liberada. Vamos lá, vamos ficar de olho agora ali pra confirmar os primeiros. A briga é quente, hein. A briga é muito agressiva dentro da pista. É piloto com a faca nos dentes. Tem piloto com a faca nos dentes. O Tiãozinho vai fazendo mais uma excelente corrida. O piloto de Jaraguá lá, meu amigo Tiãozinho. Simbora, Tião. Mão na máquina. Ali o líder. Vem vindo o líder em frente aqui, bancada. Em frente aqui, bancada ali. O líder Augusto Manique, número 17. Vai tranquilo na primeira posição. Aí vem ele. Motor da 450 passa soprando. Passa soprando. Passa sobrando também. Aí vem o Tiãozinho de Jaraguá na segunda posição. Vamos embora. Aí, quem passa esse terceiro, esse é o Igor. 127 na quarta posição. O amarelo. O amarelo na quarta posição. O amarelo na quarta posição. 127 vai pra cima do Tiãozinho. Aliás, vai pra cima do Igor. Vai pra cima do Igor. Quem vem na quinta posição ali com a faca nos dentes, é a equipe a sair Vitanati. A sair Vitanati com o piloto Emerson Júnior. Na quinta posição, Emerson. Ele que venceu a etapa de Inhumas. Ele que venceu a etapa de Inhumas. Na quinta posição ali. Vamos ficar de olho na fera da Açaí Vitanati de Belém e do Pará. A pista agora ficou show. Depois da molhada, da chuveirada, a pista ficou perfeita. Você acompanha aí a segunda etapa do campeonato goiano de motocross direto de Trindade. Com transmissão ao vivo pelo DMTV, através do site www.dm.com.br. A transmissão tem o apoio aí de Arruda Santos Manutenções Industriais. A próxima etapa do campeonato goiano de motocross acontece nos dias 5 e 6 de setembro, na cidade de Morrinhos. E vai valer também por uma etapa do campeonato brasileiro de motocross. De 450, aí a bicha vai... Parece que nem acelera, né? Tanto que o motor é forte. Vamos lá. Acompanhando. Vem o Tiãozinho. Vem pra cima do Tiãozinho lá, ó. Agora o Tiãozinho tá de cá. Capacete bonito aí, colorido. Aí o Tiãozinho vai tranquilo. Vem o Igor. Vai pra cima do Igor agora. Aí o piloto Emerson Júnior da equipe Açaí e Vitanati. Vai pra cima do Igor. Ai, ai, ai. Segurou. O Igor é terceiro. Quem era quinto já é quarto. Vai pra cima do Igor. O piloto Júnior da Açaí e Vitanati. O quinto agora, o número 72. Que passa ali no centro de pista. O sexto é o Fábio Panovani. O oitavo ali, o número 84. 84, William Júnior. Na nona posição, piloto Adevau Júnior. Número 45. Adevau Júnior na nona posição. O décimo. Já passa ali o piloto 134. O Gabriel Araújo da décima posição. Aí o piloto Michel, o número 46. Vem vindo o Avenir aqui. 910. Aí o Avenir. Vai passando o Avenir. Vem o líder lá depois do triplo. Já aparece o líder lá depois do triplo ao centro da pista. Vai em frente à placa da FMG. Passando por ali em frente à placa da FMG. Vai vindo ao centro. Em frente à arquibancada principal agora. O líder número 17. Preste atenção. Como ele vem cadenciando. Vem administrando bem. Está tranquilo agora. É administrar as voltas. O Augusto Manique. Aí a fera. Vai subindo. Aí o piloto da equipe Sandete. É. Sandete o produto para lavar a motocicleta. Sem danificar. É. Os componentes. Aí está. O Tiãozinho. Aí o Tiãozinho vai passando. Lá de Jaraguá na segunda posição. Vem o Igor. Segura. Acelera bonito. Vai para cima dele. O Emerson na curva. Olha de novo. De novo. De novo ali. O Emerson Júnior. Tentou passar o Igor na curva. De novo a moto escorregou. Agora ele vem para cima. Vale a terceira posição. O piloto de Belém do Pará. Coloca pressão no piloto goiano. Vale. 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 Terceira posição. Vale a terceira. A briga agora. Fábio Padovani assumiu a quinta. Fábio Padovani assumiu a quinta. A Deval Júnior é o sexto. A Deval Júnior subiu para a sexta posição. Que tocada bonita na categoria intermediária. A pista cheia. Pilotos o tempo todo. O bicho está pegando. Aqui na parte de trás também. A disputa por posição. Curva a curva. E vamos que vamos. Sobe o líder. Vai subindo o líder mais uma vez. Ali fez o triplo lá. Fez o triplo. Na curva da FMG. Ao centro da pista. Vai vindo firme. Vai vindo firme. A tocada do Manique. Ali chegando em frente. Arquibancada principal. A maior arquibancada. Arquibancada de gente mais bonita do Goiás. Cadê o grito de vocês aí? Quem for bonito pode gritar. Quem for bonito pode gritar. Rapaz, mas tem gente feia aqui hoje, hein? O que é isso? Vai abrindo aí. Quem for bonito grita, hein? Maravilha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vem o Tiãozinho. Vem o Tiãozinho. Simbora, Tião. Simbora, Tiãozinho. Vai vindo aí. Assumiu a terceira posição. O Emerson Júnior. Agora o Ítalo. O Ítalo número 11 é quarto. Quarta posição do Ítalo. Assumiu a terceira lá. Vem o número 72. 72 que é o quinto, né? O sexto é o Padovani. O sétimo é o Adeval. 72. Vou pegar o nome dele agora. Vamos lá. Vamos lá. Música Aí o piloto 712 Você está acompanhando aí a segunda etapa do campeonato goiano de motocross Essa categoria intermediária daqui a pouco nós temos as 50 cilindradas Com as crianças de 4 a 8 anos E a principal categoria do motocross goiano que é a MX1 Nós já tivemos por aqui hoje a MX2, a MX3 E também a estreante, algumas das categorias que nós tivemos passando pela pista aqui de Trindade Neste domingo O DMTV transmite todas as emoções na segunda etapa do campeonato goiano de motocross Através do site www.dm.com.br E a transmissão pelo DMTV tem aí o apoio de Arruda Santos Manutenções Industriais Lembrando que a próxima etapa do campeonato goiano de motocross Acontece nos dias 5 e 6 de setembro na cidade de Morrinhos Através do campeonato goiano de motocross E aí o piloto número 128 vai passando aí as feras da categoria intermediária Vamos lá Alguns pilotos não estão na minha lista, mas estão na pista Vamos levando Aí o piloto 643 Piloto João Victor Serrato Vamos lá, bem-vindo o Enzo aí 321 O filho do João Doido Filho do João Doido aí Acelerando na pista o Enzo Vamos ficar de olho lá na liderança Bem-vindo lá mais uma vez Olha como o Emerson vai chegando no tchauzinho O líder vem aqui Aí o líder Bem-vindo o líder Passa aqui o Augusto Manique Vai passando legal, vai passando bem A passada é boa Abre ali Agora a pressão é sobre o tchau Aí ó Vai colocar por dentro o Emerson Júnior Vai tentar a briga Olha o tchauzinho O tchauzinho por dentro A briga pela segunda posição O Emerson Júnior colocou por fora ali Deu um tchauzinho legal O tchauzinho pra cima dele E vale a segunda posição Aí O piloto na quarta posição O Ítalo O Ítalo de número 11 Tá na quarta posição Aí o 72 Na quinta Aí o Aderval Júnior brigando pela sexta posição agora Pra assumir a sexta posição Vai assumindo a sexta posição Levou o troco Levou o troco o Aderval Veio pra cima o Padovani E deu o troco Briga ali na sexta e sétima posição Entre o Aderval Ali Com o Fábio Padovani Vale a sexta posição E os pilotos querem Porque querem entrar no pódio Pegar os cinco aí primeiros Pra vir pro pódio Vai simbora Vai simbora Campeonato goleiro de motocross Aí o Julimar Palma Placa de duas voltas mostradas Já pro líder na passada anterior Aí o En O piloto Enzo Filho do João Doido 321 vai passando por aqui Vem vindo ali o Avenir Agora vem o líder pra cima dele Pra receber a placa de Última volta aí Última volta pro piloto Augusto Manique Vale a segunda posição aqui A briga aqui entre o Tiãozinho E o Emerson Júnior De novo o Emerson Júnior Vai por dentro Olha o Tiãozinho De novo Deu o troco Que coisa linda A briga desses dois pilotos Da segunda posição Olha como tá bonito Errou a curva ali o Emerson O Tiãozinho vai fazendo um espetáculo Na segunda posição Aí o Itam A pista esburacada Algum ponto É difícil de segurar A briga aqui da quinta Sexta posição Sobe bonito Segura a Deval A máquina Pra cima ali Olha como colocou Marcha Ai 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 Vamos lá Vamos lá Briga boa ali Quinto Sexto E sétimo O Adevau Que é porque Que entra no pódio O Fábio Panovani Segura 72 Tá um pouco mais à frente Se bobear O Adevau Pula pra terceiro Pula pra quarto Aliás Vamos ficar de olho aí Prepara aí DJ Prepara aí O líder vem no miolo de pista O líder vem no miolo de pista Vai pegando o trasto pela frente ali Bem tranquilo Número 17 Augusto Manique Vai vindo pra vitória Vai vindo pra vitória Olha a briga boa pela segunda posição Olha lá como espremeu o Emerson O Emerson espremeu o tchauzinho Vai vindo aí Pra vir pra vitória É É É É É Augusto Manique Vence A intermediária Em Trindade Maravilha Maravilha Vem o quarto colocado 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 recebe Vem o quarto colocado recebe aí Vem o quarto colocado recebe aí Vem o quarto colocado Vai gravar Vem o quarto colocado Vem o quarto colocado Vem o quarto colocado recebe ser Pro Wine Número 27, é o Edenia Ailon, é o Edenia Ailon aqui, 72, Cauã Sanchez, esse é filho do Ramon, aí o líder, aí o líder, aqui já passa o líder, número 160, Felipe de Menezes, categoria 50, vai para cima dele, vai para cima dele, o piloto número 711, João Maurício Torres, na segunda posição, segunda posição do João Maurício Torres, preste atenção aí, já aparece aqui agora, o piloto número 94, o Tiago Felipe, vai-se embora o Tiaguinho, vai-se embora o Tiaguinho, na terceira posição, bem-vindo o 711, o Gustavinho Torres, vem aqui, o número 15, esse é o Arthur, esse é o Arthur, número 360, 360 é o Atos Paulo, aí o Samuel, número 10, olha como ele já está saltando forte, Samuel Toro, filho do Célio Vinicius também, vai saltando forte aí, as feras da categoria 50, já aparece o líder novamente, olha a pressão, olha a pressão, simbora, aí o João Maurício, 711, campeonato goiano, emoção, categoria 50. Quatro aninhos de idade, está vindo aqui, cadê o grito da galera aí? Assim fica bonito, eu quero ver aqui, bancada de cá, olha aí, gente do céu, quatro aninhos, meu Deus do céu, ainda bem que está vindo a Júlia, viu, Curte? Eu não tinha coragem não, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos embora lá, vamos lá, Curte, brincadeiras à parte aqui, o bicho está pegando dentro da pista, aí o líder, aí o Samuelzinho, vai-se embora da pressão o Samuelzinho, vai acelerando a máquina, a lei na mão, 711, João Maurício. Categoria 50 é placa só de uma volta para o final, restando 4 minutos. Eu quero ver a galera daquele bancado aplaudindo a criançada, hein, gente, é o futuro do nosso esporte, é o futuro aí, é, em busca do caminho certo, do esporte, da escola, todos aí na pista. Vamos incentivar sempre, né, é o futuro do nosso país, está na mão das crianças de hoje. Aqui, o filho do Ramon, número 72, o Cauã Sanches, vai embora, Cauã, aqui, olha quem vem botando pressão, olha quem acelera, Felipe de Menezes na primeira posição, simbora, Felipinho. E aí, vem a fera aí! Piloto de número 110, ele tem 4 aninhos, vambora, 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 na pressão. Simbora aí, coisa linda, olha só que lindo, olha só que show essa criançada, hein, vem o líder, vem o líder, número 160, já puxa lá em cima, já vai embora, Agora, piloto número 27 por aqui, Edenia Ailon, aí, olha quem chegou na segunda agora, assumiu a segunda posição, piloto de número, assumiu a terceira posição, terceira posição. Vamos confirmar na cronometragem, hein, o Artuzinho vai ganhando posição ali, o Artuzinho vai ganhando posição. Vai mantendo a posição, então, Artuzinho... Aí, nós vamos acompanhando a categoria 50 cilindradas, né, das crianças, aí a categoria infantil, né, crianças de 4 anos aí competindo. Essa que é a penúltima categoria do dia aqui, em Trindade, da segunda etapa do campeonato goiano de motocross. Daqui a pouco, nós teremos a categoria principal, que é a MX1, que encerra, né, essa etapa de Trindade aí, vai ser a última categoria a se apresentar. Lembrando que o DMTV faz a transmissão ao vivo do evento, né, dessa segunda etapa direta, cidade de Trindade, e você acompanha através do www.dm.com.br. E o DMTV tem aí o apoio de Arruda Santos Manutenções Industriais. A próxima etapa está marcada para o dia 5 e 6, ou melhor, para os dias 5 e 6 de setembro, na cidade de Morrinhos, e vai valer também como uma etapa aí do campeonato brasileiro. Aí o piloto, aí o líder, vai passando lá, vai viajando bonito, o piloto 110 ali, o Célio Neto com 4 aninhos de idade. Meu Deus do céu, que coisa linda. Vamos lá, isso é Trindade, isso é campeonato goiano, 30 segundos para a placa de última volta. Já vem o líder, já vem o líder para receber a placa de última volta. Recebe a placa de última volta. Vamos lá, vamos lá com o piloto Felipe. Para a última volta. Joga a marcha, joga a marcha, joga a pressão, joga a pressão. O acelerador, você não tem lá, né? Vamos lá, é isso mesmo. Categoria 50, cilindrada, acelera. Vai só acelerando, a mão colada o tempo todo. A curva para a direita agora do Felipe de Menezes, para pegar a reta, rumo, rumo à arquibancada. Para pegar a reta, rumo à arquibancada. Passou pela placa da Sicalmotos. Viajou legal. Vai subindo a mesa do salto, em frente à arquibancada. Se tiver gente bonita na arquibancada, pode gritar aí. Se tiver, olha o piloto dando um tchau para vocês aí. Olha o piloto dando um alô para vocês aí, para vir para a vitória. É ele, é ele, é ele, o piloto de número 160, Felipe de Menezes, vence a categoria 50. Uma salva de palmas aqui. Uma salva de palmas aqui, ó. O Célio Neto, chegando aí, ó. Que coisa linda. Sensacional a 50, hein, Curso? A meninada vem forte aí. Aí o Artuzinho. Tirou o pé da pedaleira. Quarto colocado, recebe Arthur Guimarães. Terceiro colocado, vai receber o troféu do secretário Felinho. Terceiro colocado, recebe o piloto Tiago Felipe. Segundo colocado, vai recebendo a premiação da equipe Torres Racing. Recebe aí, o meu amiguinho, João Maurício Torres. Primeiro colocado, agora sim, para receber o troféu de primeiro colocado, categoria 50. Felipe de Menezes. MX1 a partir de agora. Galera que está curtindo aí pelo DM TV, www.dm.com.br. Preste atenção aí. A emoção da MX1 que começa agora. Agora o bicho vai pegar! Vamos com os pilotos inscritos relacionados à MX1. Pilotos inscritos relacionados à categoria MX1. Piloto inscrito com o número 3, Sevonley Ferreira Lima, ou Fiquei, da equipe Fiquei Racing de Anápolis. Número 17, é Augusto Manique, acabou de correr, vai de novo? Augusto Manique, do grupo Manique Sandete, 7 Moda Feminina. Número 21, é o Elton Garcia Matos, Honda, IMS, Pirelli Mobil, WG21, Açaí, Vitanati, Cocoazes. Número 36, é o Luiz Felipe Farias, da Polpec, Sony Indústria 100%, sobre o Helmetes Marcão MX School. Número 55, é João Victor Cacheta, da Madeireira Universitária de Anápolis. 56, é Vinícius Ferreira Amorim, de Paraupebas, do Pará. 67, é José Almeidino Rocha da Silva, da Lavanderia KLS, o Zezé. Número 80, é Eber Tomás, o Tomazin, da JT Britas, Opção Uniformes, e X-Team Academia. Número 88, é de Brasília, Pedro Reim, a Fera de Brasília, Pedro Reim. Número 94, é Luiz Henrique, do Luiz Motos, de Mineiros, Goiás. Número 99, é Quinhoman, de Jesus Munhoz, CTMT Race, e Semaco, suspensão NSA, grupo G3, Randy Danilo Prozuares. Número 110, é Rafael Matos, de Caldas Novas, tem o apoio aí, da Complete, Água Química, GPM Personal Car. 117, é Lucas Públio, Salviano, de Rio Verde, Goiás. Rinaldo, o papai dele, patrocina, Life Club, Rinku Conchita, com mel, também, Açucatão RV, e Gradual Máquinas. O número 121, é Francisco Wellington dos Santos, Wellington Junior, de Itaberaí, Prefeitura de Itaberaí, Adventure e Fotos, também, patrocina a fera. Número 181, é Kurt Rodolfo Feitenberg, Paula Arruda, IMS Artesport. 199, é João Antônio Marcelino, lá de Gurupi, no estado do Tocantins, Aço Forte, Madesil, Cerâmica Santo Antônio, Matheus Clisma, 203, Fickei Racing, Pé de Cachorro, do 369, Elenilto Rodrigues, e Lucas Frazão Botcher. São os pilotos agora, na bateria, da MX1. Alô, amigo Jasper, da Prefeitura Municipal, grande abraço à família. Vai subir a placa de 15. Olha a emoção da largada, da principal categoria do motocross. Preste atenção aí, galera que vai curtir pela internet, o nosso abraço aí. Bem-vindo ao estado de Goiás. 15. Vai virar para a de 5. 5, 5, 4, 3, 2, é campeonato goiano de motocross! Goiás! Peixe! 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 operation! Aí foi dada a largada para a categoria MX1. A última prova de hoje aí, da segunda etapa do campeonato goiano de motocross. O DMTV transmite ao vivo todas as emoções desta etapa, direto da cidade de Trindade, a capital da fé. E você acompanha tudo através do www.dm.com.br. Lembrando que essa aí é a categoria MX1, 450 cilindradas. E o DMTV tem aí o apoio de Arruda Santos, manutenções industriais. A próxima etapa aí, a terceira etapa do campeonato goiano de motocross, acontece nos dias 5 e 6 de setembro na cidade de Morrinhos. E também contará como etapa do campeonato brasileiro. O pessoal largou forte, hein? Vamos lá acompanhar aí a locução oficial dessa etapa aí, que é feita por Edgar Teixeira. Olha ali o Régio Filha, terceiro, número 815 ao quarto, Lucas Frazão. Ali, o Fiquei na quinta posição, o Fiquei na quinta posição. Vamos lá, os cinco primeiros ali. Os cinco primeiros na briga. A briga no pelotão de trás. Tá bonito demais! Mais uma bandeira amarela funcionando ali. Mais uma bandeira amarela funcionando ali. Pega aquela de 11, aquela de 11. Pega a de 11. Vamos lá, vamos acompanhando o ritmo, o ritmo da MX1. Vai jogando legal, vai ficando bonito, final de tarde. Piloto 203 aí, que é um baita de um piloto, o Matheus Klisman. Ficou prejudicado ali no acidente que teve na largada. Agora vai ali na corrida de recuperação. O Hélio Garcia largou em segundo. Na primeira volta já assumiu a primeira posição. E agora vem forte aí, já começa a abrir dos demais. O goiano multicampeão brasileiro de motocross. Que batata linda essa do Hélio. Essa aí merece plausa. Merece ficar de pé e bater palmas. Porque é bonito demais. Uma matada dessa aí, não é pra qualquer um não. Aí o Lucas Boit, agora assumiu a terceira posição. Assumiu a terceira posição o Lucas Frazão. O quarto é o Hélio Filho 331. O quinto é o Quinhoman. Os cinco primeiros, o Fiquei, é o sexto. O sétimo é o Tomazin. O oitavo, o oitavo é o Augusto Manique. O nono é o Lucas, não. O nono é o Rafael Matos. O décimo é o Zezé, os dez primeiros. Aí vem o Alton Garcia. Aí a fera, a equipe Honda. Treze anos de Honda, viu? Nunca outro piloto do Brasil. Ficou tanto tempo com a equipe oficial Honda, igual o Hélio Garcia. Esse goiano comedor de piquim, igual eu mesmo. Aí o piloto 36, Luiz Felipe. Ele é o segundo colocado. Aí o Lucas Frazão em terceiro. Em quarto já é o Quinhoman. O Quinhoman ganhou a posição do Hélio Filho. O Hélio Filho agora é quinto. O sexto é o Fiquei. O sétimo é o Tomazin. O oitavo é o Augusto Manique, que acabou de vencer uma bateria. O nono é o Rafael Matos, de Caldas Novas. Aí. O Vinícius Amorim na décima posição. Edgard Teixeira, simplesmente em câmbio. Aí nós vamos acompanhando a última categoria. A categoria MX1 nessa segunda etapa do campeonato goiano de motocross. Motos aí de 450 cilindradas. O goiano Wellington Garcia vem na frente ali. Liderando a prova. Largou na segunda colocação, mas logo na primeira volta assumiu a primeira posição ali. E vem se mantendo à frente ali. Nesta categoria aí. Nesta competição, nesta prova. O DMTV faz a transmissão ao vivo. Nesta segunda etapa do campeonato goiano de motocross direto. A cidade de Trindade. Você acompanha através do www.dm.com.br. Nós temos aí o apoio de Arruda Santos. Manutenções Industriais. E agradecer também, né? O pessoal da Manaim e D&S Produções. Pelas imagens aqui. Fazendo as imagens aí. Desta segunda etapa do campeonato goiano de motocross. A próxima etapa será nos dias 5 e 6 de setembro. Na cidade de Morrinhos. Com a moto 815 na terceira posição. O Quinhoma é o quarto. Vai mantendo a quinta posição. O 331. O piloto Régio Filho. Ali o Fiquei vai pra cima dele. O Tomazinho já chega na sexta. Aliás, na sétima. A oitava é do Augusto Manique. A nona é do Vinícius Amorim. A nona colocação do Vinícius Amorim. O décimo colocado é o Rafael Matos. Os dez primeiros. Os dez primeiros ali. Preste atenção aí, moçada. A coisa vai ficando cada vez mais bonita. A festa de 95 anos. A cidade de Trindade. Recebendo o campeonato goiano de motocross. Dia 5 e 6 em Morrinhos. Dia 27. 26 e 27 em Goiânia. A festa de 95 anos. Alô, atenção. A garotinha Daiane. A sua mamãe tá te procurando. Alô, Daiane. A sua mamãe tá te procurando aí, ó. Garotinha Daiane. A sua mamãe tá te procurando aí. Vambora. Campeonato goiano. O bicho tá pegando aqui na pista. O Edson Garcia Matos, número 21, vai liderando mais uma vez aí na MX2. Ele largou na oitava posição e veio pra vitória. Agora largou em segundo. Na primeira volta assumiu. E vem acelerando forte. Vem mostrando aí toda a sua qualidade e capacidade técnica novamente. Consegue vir. Vai fazendo o triplo lá embaixo. Já faz o triplo. Já vem no miolo de pista pra vir em frente à galera da arquibancada. Eu quero ver se tem gente bonita aí nas arquibancadas, hein. Se tiver gente bonita, quem for bonita aí, pode gritar pro Edson agora. Tem gente bonita aí ou não? Agora a galera de cá, galera de cá, galera de cá. A Clipia. Cidade de Trindade, o Edson Garcia vai dando um show. Vai chamando a galera, vai pulsionando. Vai mostrando de novo a sua qualidade, a sua técnica em cima de uma 450 ronda. Vai-se embora lá. Garotão esperto, mais uma vez. Em cima da pinta. Aparece o segundo aqui agora, número 36, o Luiz Felipe Farias. Garotão largou na ponta. Aí, o Lucas Frazão, agora 815 na terceira posição. O Tioman, com apoio ali do CTM e T-Race, vai chegando lá na quarta posição. Vai vindo lá, o quinto e sexto da briga. O Fiquei vai pra cima do Régio Filho. O Fiquei vai pra cima do Régio, vale quinta posição. Ali o Tomazinho, pra cima ali, ele é o sétimo, pra cima do sexto. Vai embora lá, a reta de largada. O Vinícius Zamorim se segura. O Tomazinho vai encostando no Vinícius. A disputa é boa, vale a sétima posição. Ali o piloto de número 14, da equipe Açaí Vitanati. Vai passando ali no pelotão intermediário ali. O Lucas Públio vai pra cima dele, número 117. Ali o Elton Júnior, 221. Ali, agora onde já vai chegando aí o Matheus Crisma. O Elton Garcia passa firme mais uma vez. Já vai pra cima do Matheusinho. Olha a técnica que o Elton Garcia coloca ali pra cima da Ronda. Vai embora, Ronda em Trindade, Anacical Moto. Olha a briga. Olha a briga pela segunda posição, a briga pela segunda posição. Olha o Lucas Frazão, colocou por dentro. Olha o X, olha o X. Levou o troco, levou o troco, levou o troco. O piloto do número 36 colocou o troco de volta. Luiz Felipe Faria de Souza veio pra cima, o número 815. E o piloto voltou e deu o X de volta ali. E o Lucas Frazão tirou a mão. Tirou a mão e vai saindo. Vai abandonando. Parece que vai tendo problema com a moto. Vai deixando a pista lá embaixo, perto do pit lane. Ele que tava brigando aqui com o piloto pela segunda posição. Vinha forte. Esse garoto passou três meses nos Estados Unidos, aperfeiçoando lá o motocross. Veio voltando forte. E vai tendo problema por lá. Ali o piloto número 14, aí, da equipe Açaí Vitanati. Tá na pista. Vai embora lá, vai passando. Galera do Pará, em peso de olho. Parabéns. Obrigado pela audiência. DM TV. O Hélio Garcia, mais uma vez, na retomada de curva ali. Como sai forte a 450, fez a ultrapassagem pra cima do Mateuzinho, 203. O Mateuzinho anda muito, mas foi uma pena. Ele ficou no pelotão de trás. E agora vai fazendo uma corrida de recuperação. Ali o Quioma, balança a cabeça o Quioma. Já vamos chegando aí, mais de 13 minutos de prova. O total de 20 minutos. O Quioma parece que vai brigando ali com a suspensão da moto. Balança a cabeça. Mas vai fazendo a sua parte. Aí. O Vônei Ferreira Lima, eu fiquei. Assumiu a quinta posição, que era do Rédio Filho. Aí nós vamos acompanhando a última categoria dessa segunda etapa do campeonato goiano de motocross, neste domingo, na cidade de Trindade. A categoria MX1, com motos aí de 450 cilindradas. E o DMTV faz a transmissão ao vivo desta segunda etapa do campeonato. E você acompanha tudo aí através do www.dm.com.br. Nós temos aí o apoio de Arruda Santos, manutenções industriais. A próxima etapa do campeonato goiano acontece nos dias 5 e 6 de setembro, na cidade de Morrinhos. E depois o pessoal volta à Goiânia, no Parque Agropecuário de Goiânia. Nos dias 26 e 27 de setembro, com provas noturnas e também com a categoria feminina. Mas o Edson Garcia, na primeira volta, já assumiu e vai embora. Aí, o piloto aparece aqui, ó. O piloto vai andando forte na segunda posição. Aí o Quinhoma. Aparece o Quinhoma em terceiro. Esse Quinhoma, mas tem uma garra, mas tem uma garra esse garoto que é invejável. É o tempo todo. Aí eu fiquei agora na quarta posição. E chega na quinta posição o Vinícius Amorim. Chega na quinta posição o Vinícius Amorim nesse momento. Com a saída do Lucas Frazão. Lucas Frazão teve que sair. Vinícius Amorim agora é o piloto 59, que já está assumindo a quinta posição nesse momento. O Wellington Garcia Matos vai completando mais uma volta. Estica ali todo, ali em cima da 450. Busca ali a curva para a direita. Pega a reta de largada. Faz a curva agora ali. Vai para cima e vai forte. Equipe Honda Racing, a oficial do Brasil. Bem-vindo aí mais uma vez. É o segundo colocado. Número 36. Piloto é Luiz Felipe Farias. Vai andando muito o Quinhoma, vai chegando nele. O Quinhoma vai chegando nele. Vai chegando nele. E ainda temos aí, vamos conferir aqui, ainda mais de, menos de três minutos para a placa de duas voltas. Menos de três minutos para a placa de duas voltas para o final. Ali passando legal, passando forte. Passando forte lá o Vônei Ferreira Lima na terceira posição. Regi Filho na quarta, o quinto Vinícius Amorim. Aí agora o Tomazinho na sexta. Vai passando aí os primeiros aí da categoria MX1. Agora vai passando aqui. Piloto da equipe Açaí Vitanati na oitava posição. Vai passando legal ali, hein. Vai passando legal. Os pilotos vão acelerando forte. Aí o Rafael. Rafael Matos. Vai embora lá. Olha como o Hélito Garcia foi embora ali. Passou forte. Menos de dois minutos para a placa de duas voltas para o final. Vai andando muito, Matheus Cris, vem. De último, já vem ali. Já vem ali entre os 15. Estava em último, agora já está entre os 15. Ganhou várias posições. Aí. Segundo colocado. Piloto vai andando forte. Aí o Quioma. Vai buscando, vai buscando chegar ali no segundo colocado. O Quioma vai lutando, vai brigando. Vai buscando o melhor posicionamento. A suspensão da motocicleta vai batendo legal. Vai trabalhando. Restando um minuto para a placa de duas voltas para o final. Aí o Fiquei na quarta posição. Vem o Régio Filho na quinta. E aí o Vinícius Samurim na sexta posição. Confere e confirma a cronometragem aqui. Aí o Wellington. Vai simbora o Wellington Garcia, multicampeão brasileiro de motocross. Em 2008, o Wellington Garcia ganhou todos os campeonatos principais do país. Dentre eles, campeonato brasileiro, liga de motocross, arena cross, campeonato paulista, campeonato goiano. Em todos eles, ele foi campeão em 2008, numa grande fase do motocross. E agora continua andando forte. Está aí, na pista, os principais pilotos da MX1 do campeonato goiano. Com a participação de vários pilotos do Brasil nessa corrida lindíssima aqui de Trindade e a Terra Santa de Goiás. Estamos aí acompanhando a segunda etapa do campeonato goiano de motocross, direto da cidade de Trindade, a capital da fé. E nós estamos aí na categoria MX1, com motos de até 450 cilindradas. Esta aqui é a segunda etapa do campeonato goiano de motocross. A próxima etapa será realizada nos dias 6, aliás, dias 6 e 5 de setembro, na cidade de Morrinhos. Que valerá também, não apenas como terceira etapa do campeonato goiano, mas também como uma etapa do campeonato brasileiro de motocross. Você tem que acompanhar todas as emoções dessa segunda etapa ao vivo, através do www.dm.com.br. A transmissão aí sendo feita pelo DMTV, é uma transmissão inédita. O DMTV aí inovando nessa parceria com a Federação Goiana de Motociclismo, para que possa levar para você o melhor do motocross no estado de Goiás. Bom, nós temos aí o apoio de Arruda Santos, manutenções industriais, e neste momento nós estamos nas duas últimas voltas aí do MX1, né, da categoria MX1, a principal categoria do motocross goiano. Para cima do Régio Filho, 59, para cima do 331. Lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo, a briga é boa. Vale, 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 quinta posição. Já subiu no duplo, lado a lado, colocou de lado. O piloto Vinícius Amorim vai assumindo a posição. O piloto de Paralpé, mas do Pará, acaba de assumir a quinta posição ali. Estando aí, alguns instantes, para a placa de última volta. Essa pista lindíssima de Trindade, que recebeu toda a estrutura do campeonato mundial ano passado. Por aqui, passou tantos importantes pilotos do mundo, né, e a corrida foi belíssima, esse ano recebendo o campeonato goiano. Galera daqui, bancada aí. Cadê o grito de vocês aí, para o líder? Aparece o líder agora aqui, camarote, todo mundo. Bem-vindos para receber a placa. Última volta aí. Abre a última volta nesse momento. O goiano é o Itál Garcia. Let's go, cowboy! É muito mais adrenalina. Segura essa emoção. Olha lá a briga pela quinta posição. Vamos ficar de olho. Aí aparece o segundo colocado, o número 36, o Luiz Felipe Farias. Aí o terceiro é o Quionma, o número 99. Vai passando o Lucas Públio aí. O terceiro é o Quionma, o terceiro é o Quionma. Vamos acompanhar o Wellington Garcia, que vai vindo lá. Vai vindo o Wellington Garcia para os últimos metros finais. Depois, o pessoal aí pode descer, todo mundo aqui para o pódio. Os pilotos vão receber a premiação, vão jogar camisetas, bonés, brindes. Vai ter muito brinde ali no pódio. O pessoal pode chegar para cá. Wellington Garcia. Vai receber o aplauso da galera da equibancada. Para vir para a vitória. Aqui na mesa de chegada. Aí o Wellington. Agora com vocês. Aí vem ele. Para vir para a vitória. É o Wellington Garcia. Dia abenço da MX1. Aí nós tivemos a bandeira quadriculada sendo dada ao goiano Wellington Garcia terminando em primeiro a competição em categoria MX1 com motos com 450 cilindradas a principal categoria do motocross goiano esta que é a segunda etapa do campeonato goiano de motocross sendo realizada na cidade de Trindade a capital da fé o troféu que eu mesmo mandei confeccionar para homenagear essas pessoas que há tantos anos lutam, sofrem, brigam pelo esporte, pela paixão que é o motocross e também por conviver comigo esse esporte e eu quero entregar uma homenagem especial aqui que eu mesmo criei o escadinha tanto tempo aí na cronometragem não, não é esse, é o outro está lá embaixo esse aqui eu quero entregar para o Fred Fred, por tantos anos de motocross pelo que você fez e faz pelo nosso esporte a minha homenagem do locutor Edgar Teixeira para você que tem 30 anos de Brasil você que é uruguaio, né? uruguaio e merece o nosso carinho dia a dia o Fred no sol a sol nas máquinas trabalhando e merece a minha homenagem porque nós não sabemos o dia de amanhã então em vida com saúde e trabalhando parabéns Fred eu fico emocionado galera eu fico emocionado escadinha a você pelo que você fez e faz pelo nosso esporte obrigado pelo carinho por sempre trabalhar comigo o meu troféu em homenagem a você que trabalha nos principais campeonatos do país parabéns porque gente é o seguinte toda festa é todo mundo ganha troféu os pilotos e esse pessoal que trabalha que merece o nosso carinho a você curte por tudo que você fez e faz pelo esporte o meu carinho a família Feitenberger a emoção acontece e a emoção acontece quando é verdadeiro, né gente? obrigado tira a foto oficial aí Danilo aí ao lado dos campeões olha lá curte olha lá curte aí agora vocês aí os pilotos vamos deixar os pilotos fazer a festa vamos descer pra cá vamos lá vamos lá então agora com a premiação do quinto colocado quem vai entregar o quinto? o secretário Felinho por favor secretário deixa eu ficar aqui do ladinho secretário Felinho entregando o troféu de quinto colocado categoria MX1 ao piloto número 59 Vinícius Amorim parabéns aí grande Wagner pai do... aí está Volney Ferreira Lima ou fiquei? aí Fernando vai entregar o troféu terceiro colocado ao piloto que leva a emoção pra galera aí está Quioma de Jesus Muñoz correu sem freio não é Quioma? correu sem freio hein gente Jasper para entregar o troféu de segundo lugar vai receber o troféu piloto número 36 aí está Luiz Felipe Farias Wellington Garcia Matos Wellington Garcia Matos aí nós acompanhamos a premiação da última categoria a categoria MX1 da segunda Garcia que já havia vencido uma cedo aí na MX2 desde o início da prova assumiu na MX1 assumiu a liderança e se manteve na ponta aí até o final da corrida desta segunda etapa aí do campeonato goiano de motocross aqui na cidade de Trindade o DMTV realizou a transmissão ao vivo desta segunda etapa aí com o apoio de Arruda Santos manutenções industriais e nós acompanhamos todas as emoções desta segunda etapa direto da cidade de Trindade o motocross volta a ser pauta em Goiânia porque haverá prova no Parque Agropecuário de Goiânia nos dias 26 e 27 de setembro sendo que essas provas serão noturnas e ainda contará com a prova feminina bom a todos que nos acompanharam pelo DMTV meu muito obrigado e aguardo a vocês numa próxima oportunidade numa próxima transmissão seja ela de motocross ou de qualquer um outro esporte né então depois nós estamos aqui para divulgar né o esporte e o que acontecer de melhor no estado de Goiás DMTV a sua TV na web